Aquela mulher que deseja engravidar, que fará o tratamento no momento da captação, ela doa, compartilha os óvulos com você. As duas podem engravidar. Uma sabe da outra, é 100% sigiloso. Então, nem a receptora sabe que a doadora engravidou, nem a doadora sabe que a receptora engravidou. Nenhuma das duas se conhecem, e para isso existem vários detalhes que nós temos no nosso protocolo, para que nem sequer a data de transferência, nem sequer a data de nascimento será igual. Então, por mais que seja na minha clínica, ambas e as duas sejam minhas pacientes, porque eu cuido de tanto doadoras como das receptoras, e na grande maioria dos casos, fazemos com que isto seja diferente, para que não exista risco nenhum de alguma poder reconhecer ou saber, por uma questão ética, por uma questão de sigilo e de segurança para ambas. Então, doação compartilhada funciona dessa maneira. Doação pura. Mulheres que, altruisticamente, elas vão e vão doar os óvulos, porque elas desejam, por altruísmo, elas desejam ajudar outras mulheres. Então, vão, doam esses óvulos. E uma receptora, pode ser uma, pode ser duas, se a quantidade de óvulos é suficiente, nós faremos doação para duas. Por exemplo, receptoras que tenham o perfil compatível com essa doadora, e teremos a chance de que duas famílias se formem, aí sendo duas receptoras e uma doadora. Doação pura se chama isto. Também legal no Brasil. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.